Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês um vídeo novo, um jogo novo no canal. Estamos eu e o Mega Ludon, o canal dele vai estar na descrição galera. Ô Mega, você me convenceu a jogar esse jogo. O que você achou? Você jogou um pouco né? Eu já tô jogando aqui desde o tempo. O jogo tá ó, muito show. Só de vez em quando assim dá uma travadinha, mas é coisa boa. Eu não sei, eu não sei pra você. Quando você entrou, você fez a sua criação de personagem, apareceu vários personagens? Sim, eu ia te escolher vários personagens. Mas você aceitou o convite que eu te mandei? Aceitei, aí apareceu pra mim escolher o personagem, eu tô parado nessa tela. Ó, tem a Michonne cara. É, tem a Michonne. Tem a Michonne, tem o Lee, né? Que no caso é do The Walking Dead, a série lá do console. A Christa, que eu não sei quem que é. Luke, também não sei. Tem algumas pessoas que eu não sei quem que é aqui. A Emma, a Emma eu conheço. Ela é da série, né? Eu acho que ela é assim. Miguel, Gabriel. Mas é poucos daí que são da série. É. A Grace não é. Ah, tem algumas pessoas aqui que me lembram alguém, mas tem outras pessoas que já não lembram. Só que, olha lá, tem a Rayan. Tem uns bichinhos feios aqui. Eu vou escolher a Rayan, cara. Eu vou de mulherzinha. Vou selecionar. Olha lá, Join Multiplayer Gaming. Quer dizer, eu tô entrando, galera, na mesma sessão que o Mega. E o Mega vai tá trazendo a visão dele no canal e eu vou tá trazendo a minha. Então, basicamente, pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo, né? Vai no canal dele pra ter uma segunda opinião do jogo, né? Pra não dizer que só eu tô gostando. Você já jogou no PC, o Mega? Não, esse aqui eu não cheguei a jogar no PC. Só no PS4. No PC tava foda, cara. A única coisa que eu não gostava de jogar é o que a gente... Você lembra que a gente tava comentando naquela hora ali no test, né? É, o do conforto. É o conforto, galera. O pessoal pode até falar pra mim que eu sou, assim, velho, né? Meio fresco? Meio fresco, meio gay, boiola e tal. Mano, mas, ô, não tem melhor coisa do que eu pegar a poltrona do papai, esticar o pé aqui e ficar de boa, cara. Olha lá, vai dar Start Game. Tô nascendo. Deixa eu ver onde é que tu vai nascer. Caraca, velho. Troglite... Nossa, apareceu um monte de opção. Olha lá, tem agora algumas coisas. Não, eu vou te... Espera aí. Tem uma coisa aqui que eu vou te mandar o convite do jogo. Daí tu já vai entrar na minha sessão. É, mais fácil, porque eu tô perdidão aqui. Eu tô sozinho. Vou mandar pela PSN. Tá, espera aí. Olha lá, dá pra baixar. Tem um zumbi ali na frente. Deixa eu ver aqui, galera. Primeiramente, eu vou aceitar o convite do Mega. Deixa eu aceitar o convite... Opa. Aceitar o convite do Mega Lodão que fica mais fácil. Pronto. Vamos lá, galera. Agora eu acho que eu vou pra sua sessão. É isso? Agora tu vai entrar na minha sessão aqui. É, por enquanto não foi. Vamos ver. Ó, tem um pote de água. Tô entrando. Ó. Ou não? E aí? Apareceu? Tá parado na sessão aí. Não, eu tô andando aqui. Eu tô conseguindo andar aqui. Onde é que eu tô? Tá, mas tu aceitou pela PSN? Pela PSN. Onde é que você mandou? Vou lá de novo. Vamos lá, galera. Pera aí. Ah, e lembrando pra quem comprar... Não, tu entrou. Tu entrou. Tu entrou. Tô aí? Tô aí? Entrou. Tá na mesma sessão que eu. Cadê? Cadê? Onde é que eu vim? A gente tem que se achar agora. Aonde? Aperta no touchpad. Tá, vamos lá, galera. Tá junto comigo aqui. Eu tô junto com o Mega aqui, galera. O Mega... O Mega tá com... Ah, não. É eu. Eu tô com ping de 29. O Mega tá com ping de zero. Como é que pode isso aí? Ah, é pendrive, cara. É pendrive. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ó, é... Tem mapa alguma coisa? Aperto... Aperto quadrado. E aperto... Segura o analógico e solta quadrado. Como é que é? Aperto quadrado. Ah, tá. Tem ali. Vamos lá. Tá. Onde é que tu tá? Ó, eu tô bem no meio do mapa, mas... Ó, a referência que eu tô... Deixa eu ver aqui. Deve ter latitude alguma coisa, não tem? Não. Acho que tem. Ó, elevação menos 18, inclinação 10, não sei o que. Será que é isso? Ou não tem nada a ver? Não, acho que não tem nada a ver. Ah, não. Tem uma localização ali em cima. Galera, depois vocês deixam no comentário, por favor, se existe uma forma de se achar. Ah, eu tô num deserto, cara. Eu tô vendo um monte de... Como é que chama? É, eu também tô no deserto aqui, só que eu não tô te achando. Cara, eu tô tentando... Eu tô tentando ir pro outro lado. Como é que faz... Ah, tá. Igual o arco, galera. L1, R1, temos uma tocha, tem uma caixinha, tem um fósforo e agora vamos dar uma explorada enquanto a gente não acha o Mega. O Mega tá... Ah, não, Mega, louco. Cadê? Não, ele... Eu já fiz uma cama aqui. Deixa eu ver se eu acho você. Olha, eu tô vendo um zumbi, cara. Nossa. Qual zumbi? Um zumbi, uma mulherzinha de saia aqui, vindo babando em cima de mim. Você tá no deserto também. Cara. Eu não, eu tô no deserto. Eu tô perto de umas árvores aqui. Ah, eu não. Já entrando pra vegetação verde eu tô. Ah, não. Eu tô... Como que eu posso dizer, galera? Aqui. Eu estou no deserto. Não tem nada. Não tem vegetação. Tem só cactos pra um lado, cactos pro outro. A estamina, galera, é ali, ó. Tá vendo o xzinho ali, o mais? Ali é a parte da vida. E o de cima é a estamina. No caso, ó. Eu vou apertar pra correr, ó. Ele vai gastando estamina. Vai gastando. A estamina dele é 100%. Basicamente, galera, o que eu posso dizer pra vocês é que é um arco da vida. Só que com zumbis. Em vez de... Ai, caraca. Eu bati aqui num cacto. Tem como pegar isso aqui? Ó. Não tá aparecendo pra gente uma cama? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o mapa. Acho que tu deu o respawn no mesmo lugar que eu. É. Ele pega a pedra dando soco aqui? Ah, tem que quebrar duas pedras pra te fazer... Machado. Eu tô com a pedra, eu preciso de quebrar madeira. Só que como que eu vou quebrar o cacto? Dá pra quebrar? Não dá, né? Não, tem que quebrar zero. Aí tu pega mato pra fazer o... Não sei pra que que precisa do mato pra fazer o machadinho, mas tudo bem. Ó, até... Ah lá, machadinha é um martelo no caso, né? Não é nem machadinha que tá no canto ali, ó. Craft, stone, axe. Ah lá, eu já peguei tudo que eu preciso. Agora eu preciso pegar um não sei o que aqui, cara. Vou olhar no mapa aqui. Galera, eu preciso achar o Mega. Tá difícil. Mas a gente vai se achar. Se a gente não se achar, pelo menos vocês sabem que a voz dele tá aqui. A gente tá na mesma sessão, só falta se achar. Cara, e esse jogo ele é baseado no quê? Um apocalipse zumbi. Onde o que que acontece? Você tem que sobreviver sete dias, né? Construir a base, construir sua casa, construir tudo. E o que que acontece? Depois de sete dias, vem uma horda. Uma horda gigante, né, Omega? Sim. E ela... Tem que sobreviver. E ela vem pra debuiar, né, mano? E dali sete dias de novo, vem outra horda. Só que disseram que a sétima... Depois a segunda horda, né? Tipo assim, vem a primeira horda, depois vem a segunda. Disseram que o bagulho é louco. Falaram que cada horda é uma pior que a outra. E vai ficando cada vez mais difícil. Ó, eu tô subindo, cara. Eu tô num, tipo... Não, eu, tipo, eu desci. Ah, você desceu. É, eu desci. Não, eu apareci num morrinho e fui descendo. Tá, eu vou tentar descer aqui pra baixo. Cara, o que que é isso? Eu vou pegar um mato aqui. Eu preciso pegar... É ióca. Olha no teu coisinha aí, eu venho pro norte. Ah, então eu vou pro norte. Tá, beleza. Ah, agora sintonizamos, galera. Norte... Ó, o primeiro dia, né, 15 horas já. 15 horas, cara. 15 horas passa rápido aqui. Eu tô indo no norte. Sentido norte. E vem pro norte. Vem vindo pro norte. Tá. Aí eu tô com o norte bem no meio aqui da... É. Da visão. Deixa assim e vem vindo. Tá. Aí eu encontro uns 200 zumbis na minha frente e ele fala, viu? Você não... Falei que você ia morrer. Galera, mas o jogo, assim, eu não... Hoje é só pra gente se sintonizar, eu e Mega, pra gente... É. Né? A gente ver como tá o jogo. Mostrar um pouco, cara. E vai dar uns par de minutos aí, então. Cara, tem um coelho aqui na minha frente, cara. É, o coelho dá pra... Eu tô preocupado que tá chegando dois zumbis aqui muito perto. Ai, mano. Nossa, tomei. Ah, tu toma dano pros cactos. Cara, eu achei... Uma água preta. Água? É, eu tô no rio, cara. É? Preciso deixar o norte assim, eu tô no rio. Eu vou pro rio. Deixa eu pegar minha roupinha aqui. Ai, eu já fui até roupa, filha da mãe. Cara, eu tô tomando... Ai! Zumbi! Uma zumbi... Olha! Aí, sim. Uma zumbi enfermeira, cara. Falou que tava em qual... Mano, dois zumbis, cara. Nossa, quase tô... Eu tô morrendo, cara. Eu tô... Eu tô... Agora eu tô voltando, né? Eu tô indo pro oeste, porque... Eu... Tem água na minha frente, tipo o mar. Tá a elevação menos 19 ou mais 19? Deixa eu ver aqui. Eu preciso dar uma olhada aqui. Tem um zumbi atrás de mim aqui. Deixa eu correr dele. Deixa eu ver aqui. Eu preciso correr aqui, porque, galera, é o seguinte. Vocês viram que o zumbi tirou muita vida a minha. A estamina tá zerando. Deixa eu ver aqui. Ai, não. Tenta matar os zumbis, porque... Cara, eu tomei dano não sei do que, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui. Tá. É... Deixa eu ver aqui. Onde que eu vejo aqui? Elevação menos 17. Ó, tem um saquinho aqui pra gente explorar, galera. Olha lá. Menos 17. É. Não tem nada no saquinho. É, não tem nada. Galera, eu vou correr pra cá, cara. Que o bicho tá pegando aqui. Eu tenho que ver se eu consigo... Eu preciso do Craftstone Axe. Será que eu já consigo? É, os matinhos. É, os matinhos. Craftstone... Só tu dá porrada nas árvores que tu pega. Ah, mas não tem árvore aqui. Só tem... É, cacto. Se eu bater no cacto, eu tô na roça, cara. O cacto vai desossar eu aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar soco no cacto aqui. Mais seco. Não, pior que o bicho não é seco, não. Cara, eu vou dar a volta aqui. Eu vou tentar achar o Mega. Tá difícil. Eu tô subindo. Nossa, puta ladeira, cara. Eu tô perto da floresta. Tô entre a floresta e... Não, mas eu acho que eu nasci... E o deserto. Eu acho que eu nasci bem no deserto mesmo aqui. Bem na parte crítica do deserto. Deixa eu pegar um matinho aqui. Opa, peguei? Não. Eu dei um soco no matinho. O matinho explodiu. O cara não tô conhecendo... Bom, eu já tô de roupa aqui. Ah, só de brincadeira. O que? Ele fica pelado, o personagem? Não, ele tem roupa. Só que daí tu tem que fazer a roupa porque a que vem não esquenta ele. Ah, peguei aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Galera, o bagulho é complicado, velho. Tá ficando de noite. E é mais deserto aqui. Deserto pra tudo quanto é lado. Ó, tem uns pacotinhos aqui de, tipo, itens pra gente tá explorando. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Oh, achei um... Uma ficha de... Como é que chama? Aquelas fichas de... Como é que faz pra... Exit take. Como é que faz pra transferir... Transferir... Como assim? Ah, tá. É o RT. O R3. Olha, eu tô... Eu acho que eu devo tá muito longe, mas muito longe mesmo do... Da floresta. Tô bem no meio, assim. Galera, até você achava essa coisa. Eu até botei a cama. Hã? Não, se pelo menos nascesse junto... Não, isso daí é tipo uma coisa... Estilo assim... Só que uma das coisas que eu achei bacana é que o quê? A gente não nasce junto, mas... Por exemplo, eu tô na sua sessão e o espaço é grande, né? Dá pra mim andar pra onde eu quiser. Não é igual o ar que te limita a andar. Porque, pô, imagine... Você andar limitado. E não sei se o mapa não é infinito, né? Quase infinito. Não, então. O mapa, se for igual do PC, ele é bem grande. Bem extenso. E, galera, a gente vai tá trazendo uma série bem bacana, né? O nome da série eu não sei o que eu vou tá colocando, né? Pode ser dois erruelas no meio do nada. Mas, assim, o que você sugere aí, Mega? Ah, gente, vamos pensar. Eles podem dar a opção de nome pra série pra gente. É, gurizada. Dá um... Oxi. Tem uma... O que é isso, cara? Olha, tem uma pena. Ah, a pena é pra te fazer flash. Ah, aí sim. Mas... Pera aí. Ah, tá. No caso, é ninho de passarinho que eu achei. Ah, sim. Ninho de passarinho é bacana. Tem sempre um ovo e alguma coisa. É, então. Ah, mais um ninho, cara. Ó, galera. Isso aqui é tudo item, cara. Ah lá, tem mais pena. Mais quinze pena. Então, quer dizer, eu tô achando bastante ninho de passarinho. Então, isso aí vai ser interessante pra eu tá fazendo flash, né, Mega? O Mega tá... Eu já fiz o meu arquinho aqui. Ah lá, ah lá. O cara já tá aprendendo de tudo, velho. E eu tô aqui andando que nem besta. Aí vocês vão falar assim pra mim. Ah, metrô, mas você fez um vídeo só andando? Fiz andando e tomando bordoada dos zumbis que tão... Ai, ai, ai. Que isso? Não, e tá ficando... O ruim é que tu vai ficar de noite e a gente não vai enxergar os zumbis. Se a gente não se encontrar. Eu tenho tochinha aqui, ó, tochinha. Cara, achei uma estrada. Estrada? É. Vem cá, galinha. Vou pegar essa roupa aqui. Achei um carro. Vou tentar te achar. Tô atrás de uma galinha. Vem, galinha. Nossa, o ruim de um mapa é todo fechado. Como assim? Tá em qual posição, assim, no... Agora eu vou... Elevação. Agora dá pra ver aqui. Eu tô numa estrada. Tô no... Tem um... Você chegou a cruzar uma estrada, alguma coisa? Não, eu só saí do deserto e já caí perto do mato. Elevação mais 58. Mais 58 metros. Mais 58. É, no caso, não tem muito o que... Não tem muita opção do que falar. Eu tô no mais 58 elevação. Cara, o carro todo depenado aqui. Não tem nada pra eu estar explorando do carro, cara. Eu devia ter pelo menos um... Não é um rádio, um toca-fita, qualquer coisa, assim. É que vai ser foda da gente se encontrar. Não, mas é assim. É bom porque a galera já tem aquela impressão boa do jogo. A impressão boa é que o jogo vai ter dificuldades, cara. Vamos lá. Não é aquele jogo que tu joga rapidinho ali... Não, já se encontra. Todo mundo bate no outro. Fica aquela coisa linda, emoção e tal. Cara, mano, eu tô... Nossa, achei um pedaço de papel aqui, mas não pega. Tem um zumbi ali, meio mancando, meio com dor nas costas. Eu tô indo pro sul ou pro norte? Eu tô indo pro oeste. Oeste? Cadê o oeste? No caso W, né? Oeste. Oeste de W. Tô seguindo a estrada. Se você achar uma estrada... Eu tô pegando a estrada, porque pelo menos a estrada eu acho que é mais fácil. O que eu recomendo, galera, é você estar encontrando logo um abrigo, né? No caso, um abrigo que eu digo uma casa, pra vocês estarem... Antes que anoiteça. É, porque senão os bichos aqui é meio nervoso, cara. Agora eu vou explorar um carro que tá no meio da rua aqui. Não tem nada, cara. E a estrada na estrada. E a estamina some muito rápido. A estamina dele tá... Ah, ó, é um blue sedã. Um carro azul sedã. Ó, eu nem sei que o carro é azul. Um carro com a cor aqui. Mas eu tô seguindo a estrada, certinho. Tô andando na estrada. No caso, é a via expressa aqui, no caso, né? Que tá toda tomada por zumbi. Nossa, cara, consegui band-aid, consegui gase. Consegui bastante coisa aqui. Galera, o jogo é bem complexo. Tem que fazer bastante coisinha pra criar alguma coisa. Ó, uma galinha aqui. Você achou uma galinha? Eu também achei uma galinha aqui. Tá no meio da estrada aqui. Ó, encontrei pilhas. Encontrei um aviãozinho de papel. Não sei se é um aviãozinho de papel. Eu vou ir com a tocha acesa pra gente poder se ver. É mesmo, né? Fazendo IT. Tô com a tocha também na mão. Mas eu não vou com a tocha por enquanto, não. Oi? Mas acho que ela não gasta. A tocha não gasta. Será? Eu já tô indo pro lado errado. Ó, que burro. Já tava no W alguma coisa. E essa caixa aqui que eu coloquei? Cara, eu tenho uma caixa gigante aqui, ó. Que dá pra mim pôr. Ah, é o tipo de um checkpoint. Ah, não. Não vou colocar o checkpoint agora. Ah, deixa eu ver como é que tá. A minha vida tá, tá, tá mais ou menos. Só que ele não tem fome e sede, essas coisas, né? Não tá mostrando a fome dele. Não, ele abaixa. Eu acho que ele abaixa, sim. Mas aonde? Não tá baixando. É, características. Uma coisa assim. Então segura quadrado. Tem o bonequinho ali. Tipo do Papai Noel. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Vixe, é, tá zero por cento de tudo aqui. Level. Mas tu ganha comida, coisa assim. Cara, tem um zumbi aqui me matendo. Meu Deus do céu. É, eu tô andando W, W, não acho estranho. Olha, vai ser difícil, galera, se encontrar. Mas isso é interessante. Porque, mano, eu tô mostrando um pouco do jogo, né? O Mega Lordão também tá mostrando. Só que, se vocês querem ver alguma coisa mais interessante, no caso, né? O Mega Lordão tá fazendo lá no canal dele. Então você dá uma olhada lá. De repente você quer ver o progresso dele. Porque, por enquanto, meu progresso é só fugir e correr, cara. Não, é sério, Mega. Tá difícil aqui, cara. E como é que usa os band-aid aqui? Tu aperta L1. L1, galera. Vamos lá. Pera aí. Tá, aí eu põe em cima. Coloca em cima e aperta L1. L1 ou R1? Vamos nos dois. Ah, não. Eles mudam a posição. Não é L2? Ah, eu acho que é. Ah, tá. Já, pronto. Já, já, já usei. Usei a faixa, tá? Vai ficar de noite. Tá, cara. E quando fica a noite, galera, os zumbis ficam um pouco mais agressivos. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer uma casa aqui, alguma coisa. Mas, vai ficar pra um próximo vídeo. Não vou tá fazendo agora, porque já encerrou. No meu caso, né? O tempo já encerrou. Já estão com 20 minutos de gravação. Bem cumprido já o vídeo. É. E vocês querem ver alguma coisa interessante? É só ir no canal do Mega, cara. Vai no canal do Mega aí. Vai tá o link na descrição. Que ele vai tá fazendo aí, mostrando as artes da sobrevivência. Então, tamo junto. Valeu. É nóis e Mega. Salve aí pra galera. Abração pra todo mundo aí. Deixa aquele like. Delícia. Tchau.